Quase meio dia e aqui em Fortal do nada começou um toró d'água, do nada, de repente. Tava um sol tinindo até agora, onze e meia da manhã. Aí passaram só quinze minutos e começou a cair o mundo. Vou mostrar pra vocês ali, ó, da minha porta. Olha ali a chuva, meu povo. Olha a chuva. Tá cruel, forte demais. Com direito à ventania, relâmpago e uns trunvõezinhos bem baixinhos. Ó, trunvão. Meu Deus, do nada, do nada, realmente do nada. Eu vim pra mostrar pra vocês que eu já tô nos acabamentos do biquíni Olho Grego. Gente, já fez o maior sucesso lá na rede vizinha. Já tem várias clientes pedindo. E esse aqui agora sim ficou maior. Ficou bem maior. Ó, né, tá bem de... Assim, uma carreirinha a mais já faz a diferença. Ó a diferença. Ó. Aqui e aqui. Ó, uma carreirinha a mais aqui no preto que eu coloquei pra dar uma aumentada. Então aqui já tá bem chique. Já tô no acabamento do segundo peito. Já pra botar o cordãozinho. E quando for às cinco da tarde, eu vou entregar. Se a chuva parar, né? Se não, vamos só aguardar. E é isso. Vim só mostrar pra vocês. E falar que tá caindo o mundo aqui em Fortaleza. Dá pra ouvir, né? Deixa eu desligar o ventilador. E é isso que a crocheteira passa. Eu tô no escuro. Tô só com a luz do celular. Porque o meu celular tava carregando aqui na tomada da ring light. Mas nos próximos vídeos eu já faço com a ring light. Tá, meu povo? E é isso. Simbora concluir a produção por aqui. Porque tá babado. E logo mais tarde eu tenho uma calça pra continuar, né? Eu tô terminando o cos da calça pra descer no comprimento e mostrar pra vocês. Até mais!